NETINHO NETINHO GRITO Estou sofrendo aqui sozinho nesta solidão Tenha a dor de mim Vem salvar meu coração Salva meu coração Só você pode salvar Volta pra mim Eu estou aqui pra te esperar Salva meu coração Só você pode salvar Volta pra mim Eu estou aqui pra te esperar Amor você não sabe o quanto eu estou sofrendo De saudade de você Vou acabar morrendo Eu estou sofrendo Estou sofrendo aqui sozinho nesta solidão Tenha a dor de mim Vem salvar meu coração Salva meu coração Salva meu coração Só você pode salvar Volta pra mim Eu estou aqui pra te esperar Salva meu coração Só você pode salvar Volta pra mim Eu estou aqui pra te esperar Volta pra mim Eu estou aqui pra te esperar Netinho Netinho, Netinho Brito Cadê você? Cadê você? Onde você se escondeu? Cadê você? Será que me esqueceu? Te dei todo o meu carinho A você me entreguei Por que você foi embora? Por que você foi embora? O motivo eu não sei Será que ainda lembra de mim Como eu lembro dela? Será que sou O homem dos sonhos dela? Por que que você foi embora E não voltou? Cadê o amor? Cadê o amor? Que você jurou Te dei todo o meu carinho A você me entreguei Por que você foi embora? Por que você foi embora? Por que você foi embora? Cadê o amor que você jurou? Será que ainda lembra de mim como eu lembro dela? Será que sou o homem dos sonhos dela? Por que que você foi embora e não voltou? Cadê o amor que você jurou? Cadê o amor que você jurou? Netinho, Netinho Guido Depois que você se foi, minha vida é só sofrer Ando louco pelas ruas, a procura por você Meus amigos me perguntam, não dá mais pra disfarçar Sei que eu estou sofrendo e aos poucos estou morrendo Dá pra ver no meu olhar É amor que eu sinto por ela Morrendo eu estou de saudade dela É amor que eu sinto por ela Morrendo eu estou de saudade dela Depois que você se foi, minha vida é só sofrer Ando louco pelas ruas, a procura por você Meus amigos me perguntam Meus amigos me perguntam, não dá mais pra disfarçar Sei que eu estou sofrendo e aos poucos estou morrendo Dá pra ver no meu olhar É amor que eu sinto por ela Morrendo eu estou de saudade dela É amor que eu sinto por ela Morrendo eu estou de saudade dela É amor que eu sinto por ela É amor que eu sinto por ela Morrendo eu estou de saudade dela É amor que eu sinto por ela Eu tenho que ir pra ver no meu olhar É amor que eu devo ser um baptized Eu tenho que ir pra ver no meu olhar O que é isso?